Música Mas rapaz me perdi Puta merda, me perdi e bonito Me perdi e me perdendo Tem que fazer o arrodeio todinho de novo Ao invés de seguir direto Enrolei onde não era pra enrolar Foda Tudo de novo Ave Maria E já tá frio que tá uma beleza aqui Temperatura lá em cima Mesmo esquema Vem pra cá E segue direto Você é doido Vai passar de novo no mesmo canto Foda, viu Agora preencher a tensão Que a temperatura dela Baixa rápido, né Toma O erro foi aqui Peguei descendo aqui Peguei descendo aqui Só quero pegar a BR Peguei descendo aqui Ok? Peguei descendo aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vocês vão entender. Vai começar a nova saga. Nova saga. O bom é que a dona é pequena. Todo canto o cara mete ela. Agora aqui... Vou ter que dar um talento fuderoso. Vamos ter que dar um talento fuderoso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O punho dela é extremamente sensível. Muito, muito queijinho, sabe? Deu bobeira nesse punho aqui. Tá acostumado com a F é mais duro, né? O cabo é mais duro. Aqui ela é mais arisca e... A costuma é foda. Tinha raia-busa ou se eu me acostumei com a raia-busa? Aí peguei a F. Aí comecei a levar a peia da F. Aí agora eu tô com essa aqui arisca. Vai lá, vai eu ter que pegar o macete de novo. Putz. Tu é doido, né? Tô sentindo aqui uma diferença quando vai trocar de faixa. Dá uma balançadazinha. Aí dá legal isso não. tchau, tchau, tchau. Feito de baixa. E aí Estamos já chegando, estamos já chegando Até agora a moto está rodando de boa Natal, Distrito Industrial de Mamacuab Vou entrar um posto aqui Parar e comer alguma coisa que eu estou com uma fome daquelas Muita fome Estava nem acostumado mais com a velocidade Mal tiga no fundo e já está em 100, 120, 100, 120 Já tinha desaprendido isso Eu vou pela esquerda, vou ver porque a direita está doente E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.